De volta com o nosso programa agora são 12 horas e 34 minutos e você está acompanhando o programa da comunidade. Nesse bloco especial eu quero chamar aqui e dizer a todos que são fãs do Arlindo Júnior, toda a família, toda a nação azul e branca, o nosso carinho, o carinho de toda a família da TV em Tempo. Na tarde de ontem foi sepultado no cemitério São João Batista, no Boulevard, o corpo do eterno pop da selva. Eu estava lá e acompanhei todo aquele momento de comoção. Vamos ver agora. Os portões foram abertos quase 3 horas da tarde para receber aquele que se tornou um ícone da cultura amazonense, o pop da selva. As lágrimas são de saudades, de quem já partiu, de quem foi levado pelo vento norte, que banha de emoção aqueles que o amarão eternamente, como um amigo de mais de 30 anos. Ele foi e vai ser por muito tempo o maior artista dessa terra. Aqui, até o contrário de cores vermelhas, admitiu a importância do ídolo do caprichoso. E o Arlindo marcou a história do festival. Talento, alegria, profissionalismo e paixão pelo caprichoso e pelo festival de Parintins. E parou para aplaudir o boi do campeão da vida. Balões brancos para os olhos de alma pura, que recebe orações e carinho. Um caminho de flores foi preparado para a passagem aqui do Arlindo Júnior. A maioria das flores azuis. Azul foi a cor de onde ficou muito tempo o Arlindo Júnior. E para o azul é que ele retorna. Vai, Arlindo, vai se reunir aos que foram donos da terra, eternos como sempre. Será eterno o Criador. Vamos lá, todo mundo agora! E o povo de samba bate para o que espera. Eu gostaria de dizer a todos vocês que não foi fácil fazer essas matérias. Ficou sob a minha responsabilidade com toda a nossa equipe de fazer não só nesse dia do velório, lá no Centro de Convenções Vasco Vasques, como também nesse dia de ontem, no dia do septamento. Não foi fácil. Muitas vezes estava ali falando com as pessoas, conversando, querendo falar, perguntar algumas coisas. As lágrimas queriam cair. Eu tinha que segurar aquela emoção por ver uma pessoa tão querida, uma pessoa que era amiga também da minha família, partir. Mas nós sabemos, como foi falado na outra matéria, como foi falado nessa também, que ele que vestiu sempre o azul. O azul foi a cor do coração e o azul foi o que levou aí para os quatro cantos da cidade, os quatro cantos do estado, do Brasil. E para o azul do céu é que ele retornou e é isso que nos deixa assim felizes, saber que ele está num ótimo lugar. Um beijo para toda a família do Arnindo Júnior. Deixa eu falar aqui rapidinho, deixa eu mudar aqui, porque não é fácil falar dessa pessoa que é tão importante e tão querida. Mas deixa eu falar aqui também de um momento de muita alegria, é que ontem foi o aniversário do seu Cristóvão Melo. Ele completou 68 anos e ele é de amaturar. Ele é sogro da nossa colega de trabalho, a Mônia Xavier. Ela disse que a festa foi boa, foi das boas, meu amigo. E toda a família estava reunida. Parabéns, seu Cristóvão. Um feliz ano novo para o senhor. Um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, muita alegria. E olha, Mônia, parabéns por essa festa. Eu tenho certeza que foi um momento muito especial para todos vocês. Vamos agora para um breve intervalo, é isso? É um breve intervalo. Então vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco estamos de volta com mais programa agora. É o seu programa da comunidade. Volta já.